Pergunta que não quer calar, as sacolinhas dos mercados, céu ou sul do céu? Pois é, né? Isso tá virando uma bagunça que não tem tamanho, né? Porque tiraram as sacolinhas de São Paulo e voltaram atrás, né? Aí o Procon de São Paulo viu que fez uma caca, pra não dizer outra coisa. O governo do estado fez uma caca, tiraram as sacolinhas, dizendo que as sacolinhas eram pra proteger o meio ambiente. Eu também quero proteger o meio ambiente, você também quer. Todos nós queremos. Todo mundo quer proteger o meio ambiente. Só que a sacolinha plástica do supermercado, ela não serve só pra carregar as coisas pra casa, ela serve também pra colocar o lixo das pessoas. E eu fiz questão de registrar isso andando por casas de alto padrão. Então, andei pelo Morumbi, por bairros nobres, pelos jardins, e fui filmando os lixos pra ver o que as pessoas usavam. Se usavam sacos de lixo ou se usavam sacolinhas plásticas do supermercado. Sacolinhas de supermercado. E todo mundo usa sacolinha plástica do supermercado pra embalar o seu lixo. A sacolinha plástica, ela é mais fina do que o saco plástico, que é vendido nos supermercados. Então, se nós estamos falando de poluir o meio ambiente, nós estamos falando que o saco plástico é mais grosso do que a sacolinha plástica, portanto, demora muito mais tempo para que a natureza consuma o plástico. Já se sabe que o primeiro plástico que foi inventado há mais de 170 anos atrás, ele continua existindo até hoje. Portanto, o plástico é um problema para o meio ambiente. Ocorre que se não vai colocar o lixo num saco plástico, vai colocar onde? Ah, ora, vamos trocar por sacolinhas biodegradáveis. Eu acho maravilhosa a ideia. Só que tem um problema. Quantos aterros sanitários no Brasil estão preparados para consumir a sacolinha biodegradável? Nenhum. Quer dizer, então se troca seis por meia dúzia. Agora, pior do que tudo isso é o seguinte. Você já pagou essa conta, ou seja, você já está pagando a sacolinha plástica. Essa sacolinha plástica que é dada no supermercado, você paga. Sabe por que você paga? Porque está embutido no preço do alimento. Ou você acha que, você que está assistindo a gente, você acha que os 500 mil reais que gasta por ano cada supermercado para comprar a sacolinha plástica, eles estão colocando do bolso deles. Não estão incluindo na alimentação que você está comprando. Já está incluído. Agora, veja. Não baixaram o preço dos alimentos, mas tiraram a sacolinha plástica. Tiraram a sacolinha. Então, é 500 mil reais em média de lucro para cada supermercado por ano. Aí, agora te vendem a sacolinha biodegradável. Ótimo, você compra a sacolinha biodegradável e você está pagando pela segunda vez. Mas vai ser definitivo isso ou não? Aí, aí vem o que é pior, né? Você vai ter que comprar o saco plástico também, o saco de lixo para poder botar o seu lixo. Você vai pagar a terceira vez. Então, esse é o maior assalto, o maior assalto ao bolso do consumidor, entendeu? A mão armada que fizeram, né? Quem? Associação Paulista dos Supermercados e os órgãos, infelizmente, do governo do Estado. Com o pretexto de defender o bolso do consumidor. Para defender o quê? Defender? Defender o quê? Defender o meio ambiente? Que meio ambiente está sendo defendido se... Na maioria das cidades brasileiras, nós não temos nenhuma usina de lixo. São todos aterros sanitários. Muitos dos aterros sanitários no Brasil não estão preparados para receber lixo. Ou seja, eles não estão... Você sabe que o aterro sanitário, para não poluir os lençóis freáticos, ele tem que estar preparado. Ele tem que ter uma camada, né? Onde você coloca o lixo, você aterra esse lixo. E essa camada protetora embaixo, para que você não contamine o lençol freático. Para que o chorume... O que é o chorume? Chorume é aquela água do lixo. Aquela água do lixo, ela contamina todo o lençol freático e você vai tomar água contaminada. Então, o aterro sanitário tem que estar preparado, isolado. Então, você isola o buraco do aterro sanitário e aí você coloca o lixo em cima. Então, a maioria não está preparada para isso. Ou a maioria é lixão. Não se cuida do meio ambiente no Brasil, absolutamente. Agora, vem fazer gozação, palhaçada em cima do consumidor, dizendo, ah, vamos acabar com as sacolinhas plásticas para preservar o meio ambiente. Tá bom. Então, faz o seguinte. Troca a sacolinha plástica que você já está pagando pela biodegradável. Ah, não. Eu não quero que os supermercados não querem mais continuar pagando a conta. Querem cobrar de você duas vezes. Vai ficar sem para essa situação. Então, a gente continua fazendo as reportagens. Em Guarulhos, graças a Deus, existe uma lei municipal que deveria ser copiada em São Paulo. Deveria ser copiada em São Paulo e nós vamos fazer isso lá na frente, se Deus quiser. Mas deveria ser copiada em São Paulo. Uma lei que estabelece a obrigatoriedade de prestar o fornecimento do produto com a prestação de serviço. Ou seja, você não pode entregar o produto sem embalar. Imagina o seguinte, agora você vai comprar, olha só o absurdo, onde nós estamos chegando. Você vai comprar agora um presente, daqui a pouco vão dizer para você o seguinte, você leva o presente sem embalar, porque eu não embalo mais. Eu não embalo mais, eu não te dou sacola plástica, eu não embalo mais presente. Então, os usos e costumes que sempre existiram no Brasil desde a época do império, ou seja, de você comprar alguma coisa e aquilo sair embalado, imagina amanhã você sair com a carne do açougue na mão. Ou com o pão na mão, porque não vai ter mais sacolinha, ninguém vai dar mais nada, não pode sacolinha, não pode isso, não pode aquilo. Então, é a desculpa para lesar o consumidor, para fazer o consumidor pagar mais uma vez a conta. Porque quando a gente já compra o supermercado, aquelas sacolinhas, tanto dos legumes, das verduras, tudo já tem sacolinha também, né? Então, você vai sair com o pão debaixo do braço, sem embalagem nenhuma, vai sair com a carne debaixo do braço, com o queijo, tudo, olha, o queijo está dentro do saco plástico. Ah, não agride o meio ambiente o saco plástico do queijo? Agride? O pãozinho que vai ou em papel ou vai... Não agride o meio ambiente, claro que o papel agride muito menos o meio ambiente. Por que não fazem sacolinhas de papel então no supermercado? Pois é, nos Estados Unidos é assim, você sabe. Você faz sacolinhas de papel, ué. Muitas vezes você vai num supermercado americano, você tem as sacolas de papel, um papelão mais duro e você carrega e as pessoas carregam dentro de tudo e aí respeitam o meio ambiente. Agora não, querem fazer sacolinha plástica, né? A biodegradável. Ah, tem um detalhe, nós estamos fazendo uma pesquisa, na verdade nós estamos fazendo, nós já pedimos ao IMETO, Instituto Nacional de Metrologia, que identifique se as sacolinhas biodegradáveis são de fato o que eles estão falando. Porque você não sabe se a quantidade de produto biodegradável na sacola que eles estão dando é verdadeira ou falsa. E aí o resultado dessa história é que não tem nenhum laboratório no Brasil que pode comprovar se é falso ou é verdadeiro. Quer dizer, você nem sabe se o que estão vendendo aí, essas sacolinhas biodegradáveis, são de fato...